E o Alin Rio Preto, mais um caso de vandalismo. A gente tem falado muito sobre vandalismo aqui nas cidades da região. Dessa vez uma creche no bairro Solo Sagrado foi invadida e danificada. Aí você fala, a Casa Grande é algo que tem acontecido com frequência na região, né? Concordo com você, a gente tem mostrado muito sobre isso. O detalhe, meus amigos, é que os autores desse caso que a gente mostra agora são crianças de 9 anos de idade. Meu Deus do céu, Melissa Alcântara tá ao vivo lá pra conversar com a gente. Melissa, o que essa molecada aprontou por aí? Bom dia pra você. Olá, Casa Grande, muito bom dia a você e a todos que nos assistem. Olha, de acordo com a polícia, três meninos com idades de 8 e 9 anos teriam invadido. Então, aqui a creche Marta Maria, no bairro Solo Sagrado, zona norte de Rio Preto, ontem por volta ali das 7 horas da noite. O que eles fizeram? Eles pularam o muro, entraram na creche e fizeram uma verdadeira bagunça, viu? Parece que eles queriam brincar, porque aqui tem muitos brinquedos, já que atende crianças com até 3 anos de idade. Eu vou pedir pro Silvinho mostrar algumas situações que eles fizeram. Eles quebraram alguns vidros aqui na escola, danificaram o alarme e fizeram toda essa situação até que a polícia chegou. Eles foram surpreendidos pela polícia porque o alarme disparou, então eles foram pegos de surpresa mesmo. Para chegar nesse local, os meninos foram apresentados então à delegacia, acompanhados das mães. Eles estavam bem, ninguém ficou machucado depois dessa situação e uma conselheira tutelar foi acionada para ir até o local. Todos foram ouvidos e liberados. Agora a gente vai saber com a diretora aqui dessa creche, a Márcia. Márcia, o que vai acontecer? O que a prefeitura vai fazer a partir dessa situação? Márcia, bom dia. Bom dia. As mães já se comprometeram em ressarcir os danos que foram feitos, tá? E a prefeitura vai providenciar grades para serem colocadas no nosso pátio e na nossa área de serviço. Quanto à área externa, a nossa escola é aberta e não tem o que fazer. A comunidade é que tem que respeitar o nosso espaço. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, Casagrande, voltamos com você. Eu fico inconformado. Uma molecada de 9 anos, irresponsável. Os pais aí que não monitoram, não têm controle sobre os filhos e invadem uma escola como essa. Eu não sei se o Silvinho puder mostrar para mim. O pessoal dá um toque para ele mostrar novamente esse trechinho, né? Esse ponto que a Melissa Alcântara está aí com a questão dos vidros quebrados, pessoal. Aí você fala, ah, Casagrande, foram só vidros quebrados. Mas esse é o reflexo de uma molecada cada vez mais que não está ligada, não está nem aí para as regras que precisam existir na sociedade. É o que a diretora da escola falou. As pessoas têm que respeitar o bem público, têm que respeitar. Não adianta querer também cercar tudo quanto é canto a creche para evitar o vandalismo. Na verdade, o vandalismo não pode existir, né? Imaginem vocês, acontece algo de pior aí, se tem um tipo de vandalismo um pouco mais intenso nesse ponto.